Uma criança de 10 meses morreu de fama no bairro Mudala Mulemba, distrito urbano do Quicolo, em Luanda. A mãe deixou em casa a criança, que já não comia há alguns dias, e foi à procura de alimento na rua. Quando ela voltou, a criança já estava morta. A senhora não tinha como enterrar o bebê. Os vizinhos juntaram dinheiro e compraram o caixão. Marisa Angoma, de 32 anos de idade. É mãe de 4 filhos. Infelizmente, um acabou por falecer na passada quarta-feira. Segundo a mãe, foi a fome que levou à vida da criança de apenas 11 meses. Tinha nada em casa. Estava sentada só em casa. Agora ajustou-se. Criança não tem de comer. Mas agora, de manhã acordou, deixou a criança para ir pedir para as vizinhas. Quando foi lá, pedi para as vizinhas. Quando voltou, veio encontrar o neném e morreu. Antes de ele voltar em casa, nós como vizinhas só escutamos. A criança de 8 anos começou a chorar. Ai, 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 ué, ué, neném, ué, neném, ué, neném, é que é? Entramos lá dentro, encontramos a criança, morreu. Essa criança morreu, mãe está onde? No colo da criança. A criança é essa aqui. Levanta. A bebê é essa, sim. Então, quando a criança morreu, mais tarde a vizinha também não foi distante e voltou. Epa, olha a sua situação. Mais tarde, começou a falar disso. Eu não posso esconder o segredo. A criança morreu mesmo do vírus, da fome. O menino havia recebido alta médica há duas semanas. Mas a mãe não tinha como seguir a orientação passada pelo médico de alimentar corretamente a criança. No momento em que fazíamos a reportagem, a família ainda não tinha comido nada. Ainda não comi nada. E como é que vai ser daqui a mais algumas horas? E aí, por isso estou pedindo ajuda aos pais para me ajudar. A mãe guardava o feijão para o jantar, mas não tinha um outro acompanhante. O funeral do menino foi na passada sexta-feira. A mãe foi obrigada a improvisar uma caixa para conseguir dignificar a memória da criança. Um moço de boa fé disse, vizinhas, quem tem madeira aqui? Nós, essa mana aqui, deu madeira, uma vizinha também deu madeira. Aí juntamos aquilo, aí o moço fez caixa. Quando fez caixa, fomos na comissão para nos dar um papel, para nos inteirar a criança.